Está tudo nublado, é chuvoso. Ah, agora está sol. Isso porque nós estamos acima das nuvens. O avião está voando mais e mais alto. Ah, vamos voar para o sol. Não, mas nós vamos para um lugar bem ensolarado. Voando alto no avião, acima das nuvens de algodão. Voando alto no céu azul, voando alto de norte a sul. A Peppa e sua família estão voando pelo céu a caminho das férias ensolaradas. Voando alto no avião. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto